Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto, da Catarina Nautica, e hoje a gente gostaria de apresentar para vocês um pouquinho mais sobre a linha All Grip. Uma linha de tintas e revestimentos protetivos para embarcação, que a gente trouxe com exclusividade aqui para Santa Catarina, e você vai encontrar aqui na Catarina Nautica todos os produtos All Grip. Os comentários que a gente recebia dos clientes antes de ter o All Grip no Brasil é que, infelizmente, eles só ficavam dependendo das tintas automotivas. E agora, com exclusividade para Santa Catarina e para o Brasil, a gente trouxe o All Grip através da Axo Nobel. A Catarina Nautica é conhecida por fazer o atendimento no mercado B2B e B2C. O que isso significa? Que a gente consegue atender os produtos tanto para o estaleiro, que produz as embarcações, e para o consumidor final, que quer reformar, que quer trocar, que quer fazer algum reparo na sua embarcação. O mais importante é outro ponto que a gente detectou. Esses produtos são vendidos globalmente, ou seja, a Axo Nobel é conhecida na Europa, na América Latina, na América do Sul, na América do Norte, na América Central, e por isso a gente consegue hoje ter a reforma, a manutenção da sua embarcação aqui no Brasil e também no exterior. O que a gente detectou, principalmente nos clientes B2B, é que no atual cenário, hoje em 2024, a maioria dos estaleiros estão exportando. O que isso significa? O que isso tem a ver com a marca Allgrip? A partir do momento que você aplica um sistema global aqui no Brasil e exporta a sua embarcação para a América do Norte, para a Europa, você pode encontrar a manutenção e o reparo dessa pintura lá no exterior. Isso é muito importante para quem está exportando as suas embarcações e precisa ter o cuidado de uma marca que é vendida e produzida globalmente. Isso faz com que você tenha mais segurança na sua pós-venda, na sua entrega da sua embarcação para o exterior. Um dos grandes diferenciais do Allgrip é que agora você conta com dois sistemas para a proteção da embarcação. Um sistema epóxi e um sistema PU. Isso tudo a gente está falando para a pintura antes, um processo, um tratamento do casco, antes de vir a cor final e o verniz. São dois esquemas de pintura que eu vou mostrar agora para vocês. O primeiro esquema que a gente vai falar hoje é do esquema com primer PU, primer poliuretano. Com esse primer chamado Quick Build, você consegue até 100 micras de espessura em uma de mão apenas. E o mais bacana veio para o Brasil nas cores branca e preta. Isso significa que a gente pode fazer o primer desde a cor branca até a cor preta, passando pelo cinza claro, cinza médio, cinza escuro, dependendo da cor que a gente quer ter de acabamento final na embarcação. E isso faz muita diferença, porque até então no mercado, usando primers automotivos ou de outras marcas, só era possível ter um primer de uma única cor, geralmente cinza. Agora não, agora a gente pode fazer primers PU branco, cinza claro, cinza médio, cinza escuro e até preto. A pintura que vem em cima do primer PU é chamada Wallcraft SE. É uma gama de cores enormes, sólidas, peroladas e metálicas, onde a fábrica, a Axo Nobel, dilui essas tintas e também catalisa. Ou seja, ah Roberto, mas eu cataliso uma tinta sólida? Sim, com o All Grip, um dos grandes diferenciais é que as tintas acabadas, as tintas no final do barco, sejam elas metálicas, sólidas ou peroladas, elas são catalisadas. Isso significa que você vai ter mais proteção, mais durabilidade da pintura e não precisa ter tanto uso de verniz para dar aquela proteção para a pintura. E por fim, a gente recebe o acabamento verniz poliuretano, que é o produto chamado Wallcraft 3000, um verniz PU de altos sólidos, coisa que anteriormente os estaleiros e os clientes estavam fazendo em 4, 5 demãos. A gente consegue alcançar uma espessura bem bacana em 2 ou 3 demãos, ou seja, isso garante a você tempo, durabilidade e menos custo de aplicação de produto. O segundo esquema de pintura com primers epóxi é esse sistema que a gente desenvolveu aqui na Catarina Nautica através do nosso colaborador Amaury. Aqui a gente está fazendo uma amostra para um cliente final e a gente acabou adotando aqui todo um esquema onde o cliente consegue ver a aplicação correta dos produtos com esses primers epóxi. Roberto, qual que é a diferença de um primer PU para os primers epóxi? O primer epóxi tem mais durabilidade, tem mais resistência e são várias camadas de pintura, de tinta, antes de chegar ao acabamento final. Então nessa amostra aqui, a gente vai começar falando primeiro o que a gente encontra geralmente nos estaleiros, o substrato, fibra de vidro, mas ele pode ser também alumínio, madeira, aço, qualquer outro substrato adere bem nos primers epóxi ao grip, ok? Nesse caso aqui a gente tem a fibra, depois a gente vai ter o primer epóxi Rulgard aplicado. Depois do primer epóxi é comum a gente aplicar uma massa de aparelhar epóxi também, muito utilizada em HTs, em flybridges, em outras peças que precisam de nivelamento. Depois da massa de aparelhar, a gente vai para o high build. High build é um produto mais espesso, que faz uma ligação intermediária entre essas camadas. Depois do high build a gente aplica o 545, que é um produto epóxi também do All Grip, para depois seguir com o esquema de pintura Wallcraft SE e Wallcraft 3000, que é o verniz. Vou dar uma mexida aqui nessa amostra para vocês verem um pouquinho do brilho dessa amostra que acabou de sair do nosso laboratório de pintura, mas só para você ter um pouco de noção do processo de brilho e secagem dessa amostra que a gente está falando para o cliente aqui. Aqui, pessoal, na minha mão, eu tenho dois catálogos com cores básicas e algumas cores que já são de fábrica, né, do Wallcraft SE. Vem cada uma olhadinha para vocês verem o brilho. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco das cores metálicas do Wallcraft SE. E nesse catálogo aqui, a gente tem um pouco das cores sólidas, mas também peroladas e metálicas. Pessoal, gostou dessa novidade? Você, o seu estaleiro ou a sua embarcação, se você é um consumidor final, um cliente final, merece ter a melhor qualidade de produtos na sua embarcação. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida para a gente, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos começar a transformar um pouco como que a gente protege as nossas embarcações aqui no Brasil com bons produtos, principalmente globais. Até a próxima!